MÚSICA Dá licença com falde Dá licença com falde Hoje o baile é da hora Dá licença com falde Hoje o baile é da hora Dá licença com falde O papo aqui é desse nai E eu cantar realidade O bar que treme as caixas O mundo é um desandado É verdade Você sabe a cada dia que se passa Vai aumentando a maldade O que você quer aí? Pra viver uma vida boa Sempre correndo risco Com a cabeça na forca Combatente de guerra Nunca deixa as correria Tá sempre envolvido Você lembra daquela pista Deixa baju ae Atitude é proceder Deus me deu a dupe Você não sabe viver É na continuada Sempre buscando a melhora Liga os cara Liga as mina Hoje o baile é da hora Liga os moleque ae Que a vida é pra viver Perito é muito bom É só fazer por merecer a atividade Chega mais bola na grade Tira o capeta do couro Descarrega essa maldade Mas é quando é assim Dia a dia do vagabundo Aqui no nosso corre Estamos sujeitos a tudo E você sabe O beaba da malandragem Ae cotidiano a mil E vai aumentando a maldade É isso que eu quero Sente só favela o bancadão Que vem das caixas Que nem um tiro de pistola Que se pega racha Aqui é subconsciente Vai sem maquiagem É três moleque doido Na rima sem filantragem Só toca é pó toque É pra quem sabe contar Perito é cabuloso Existe o que comer Em qualquer lugar Onde a quadrada comanda E o assunto fica É sério Onde neguinho desacredita E vai pro necrotério Mas curte só como é que O bagulho é louco Neguinho vacila na quebrada E leva pipoco Por isso que eu torno E torno sempre a falar Teimando na disposição Só pra ver a cabeça voar Fazer o peixe É desse jeito A violência impera Infelizmente O DF é o palco da guerra Mas não podemos Vamos deixar de falar De umas periga E paga bola Gato cheira A pó depois pra britar Cago é com os irmãozinho Para os inimigos Pra depois ver o corpo Estirado cheio de tiros Mas não dá nada É desse jeito Enfeite eu sigo a vida É Deus no coração Na mão a quadrada amiga Fazer o que? Se é desse jeito Aqui é bang bang Ninguém quer um buquê de rosas Com cheiro de sangue Vamos se ligar Que o bagulho tá sério Que a vida é pra viver E é desse jeito Aí ó Se liga O KSK Animal Por que eu sou? Na paz É isso que eu quero Por que eu sou? É isso que eu quero Por que eu sou? Ae whether Filho de banda, malandro, banda, bandido no rastro da liberdade Mais um homem ferido atrás das muralhas, eu sei Sujeito homem quadrado, um 5-7, eu me sigo pra grande Executado na fuga, temos pneus, deixa marcar no asfalto Revolve, toca na cara, não reage, isso é um assalto Assim tudo começou, quero dinheiro e mulher Carreta louca da hora, tênis fradoso no pé Deixa eu escapar de pistola e os boyzinhos da night Quando me ver de longe, em vez de ter um enfarte Quero cair pro som, de peita personalizada Bala em subconsciente, os loucos, o som é paulada Pra aguentar os graves, o local tem que ter estrutura Quando as batidas é assim, leva a favela a loucura Moleque bomba é da hora, esparradão, lá vai ele Dizem, mas que solta o som e a boate treme Aqui tem vários bandidos, malandro de várias quebras Em torno de Brasília, valeu, é só favela Mas o barulho é assim, é grave no extremo Deixa aqui um salve pra quem tá lá no veneno Cascavel pra fuma ou lucro de custódia Eu sei o clima é pesado, eu me sinto tráfico de droga Na rua também tá difícil, o sistema é sério Mas curtir o som na paz, é que é bom e é isso que eu quero Não curtir o som na paz, é que é isso que eu quero Não curtir o som na paz, é que é isso que eu quero Não curtir o som na paz, é que é isso que eu quero Não curtir o som na paz, não curtir o som na paz Hoje o baile é da hora Dá licença com calde Hoje o baile é da hora Dá licença com calde Hoje o baile é da hora Não curtir o som na paz